14 novos auditores do Estado foram empossados pelo governador no Salão Negrinho do Pastoreio. Na solenidade, José Ivo Sartori destacou a função do Serviço Público Moderno. Precisamos fazer com que o Estado avance, saindo da estagnação. Essa é a grande missão da carreira na qual vocês estão ingressando. Esta é a grande missão do Serviço Público. Os novos auditores vão atuar na Contadoria e Auditoria Geral do Estado. O secretário adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bins, falou sobre a importância de melhorar o serviço público no atendimento à população. Esta agregação, dessa força de trabalho hoje, através do ingresso desses 14 auditores do Estado, é um passo importante, tanto na consolidação da estrutura da Contadoria e Auditoria Geral do Estado, de uma forma que possibilite a consecução de melhores resultados para a CAGE, para a Secretaria da Fazenda e, em consequência, para o Estado e para a sociedade. Obrigado.